Música 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 Ela só entra dormindo agora Não entra ninguém Não entra ninguém Não, pode ficar aqui, mas não é pra entrar ninguém É pra entrar ninguém Carreira é boa Carreira é de lado É, consiga, mano Como é, desculpa Vamos lá, triga Se o que está aqui é, você sabe? Você sabe? Como é que está aqui? Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.